Sabe aquele jogo em que a gente constrói uma torre com blocos de madeira, depois vai assim tirando um a um até que aquela estrutura desaba? Esse jogo é incrível. Bom, no filme que eu vou comentar agora, acontece isso, mas o que se desfaz é o mundo de certezas da personagem principal. O Chão Sob Meus Pés é uma produção austríaca sobre uma mulher de negócios que precisa lidar com os surtos psicóticos da sua irmã. Logo na primeira cena, a protagonista Lola abre os olhos meio assustada, assim como quem acorda de um pesadelo. Mas na verdade, os sonhos ruins se misturam com uma realidade cada vez mais aterrorizante. Ela ainda é jovem, tem uma carreira ascendente na área financeira, toca o principal projeto da empresa e namora sua chefe. Só que essa é apenas uma das duas realidades paralelas que a Lola enfrenta. Bom, no trabalho, ela é uma workaholic super competente, mas, no particular, precisa lidar com essa esquizofrenia da irmã. Conforme a trama se desenrola, uma realidade vai se sobrepondo à outra. Aquela organização do espaço corporativo vai sendo invadida por essa confusão familiar e levando a personagem ao esgotamento físico e mental. Quem nunca? É uma ruptura, assim, bem sutil, em que a linha divisória entre a sanidade e a loucura é atravessada bem devagar. Lola? Klaus Gott, Sie wissen, warum Sie hier sind und was passiert ist? Es wird gelingen, 85% der Belegschaft zu halten. Es ist Sonntag, Birgit, geh mal in die Luft. Heute ist Montag. Ist nicht dein Ernst. Lola? Obviamente, Lola enfrenta o mal do século, que é Síndrome de Burnout. Um distúrbio provocado pelo vício no trabalho, que prejudica todos os aspectos do cotidiano da pessoa. Bom, o sucesso e o fracasso passam a fazer parte do mesmo contexto e o castelo de cartas, obviamente, se desmorona. Como ensinou o título do filme, o chão firme sobre os pés da personagem se torna completamente instável, cheio de rachaduras, que fragmentam aquela sensação inicial falsa de segurança e controle da jornada. Tudo narrado de maneira muito sutil pela diretora e roteirista austríaca, Marie Kroetzer. Esse é o quarto longa dela e o primeiro que chegou aqui no Brasil por conta da indicação ao urso de ouro no Festival de Berlim. Marie mostra habilidade para falar dos dramas contemporâneos do machismo num local de trabalho. Ilustra ainda como a pressão pelo sucesso no mundo empresarial traz embutido o custo alto da miséria emocional. E a gente quer dar um aplauso aqui especial para a atriz Valérie Parner, que teve o reconhecimento merecido nos festivais internacionais no papel de Lola. E a gente quer que se vende. Du verkaufst deine Seele für die Kohle. Alle anderen hier sind dir doch scheißegal. Jeder macht mal Fehler. Du nicht. Die Hände sei wie es, dass du mich gelingt hast. Sonst mache ich es. Mann, bist du paranoid. Die Hände sei wie es, obcecada de Lola pela perfeição é um sinal de alerta sobre os limites do ser humano e aquela nossa falsa percepção de felicidade, né? Quando a gente insiste em achar que falta alguma coisa sem valorizar o que a gente tem aqui agora. É. Essa é a verdadeira tragédia, né? A ingratidão e a confusão que isso causa para algumas pessoas. A ingratidão e a confusão que isso causa para algumas pessoas. É. A ingratidão e a confusão